Vem a esta comissão para análise e parecer o projeto de lei nº 53, barra 2024, contido no processo nº 71, barra 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera dispositivos da lei nº 6071, de 1º de setembro de 2003, que dispõe sobre o Conselho Municipal do Idoso e da outras providências. A exposição de motivos destaca que o projeto visa substituir as expressões idoso e idosos pelas expressões pessoa idosa e pessoas idosas e a nomenclatura do Conselho Municipal do Idoso por Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Atualiza a menção à regência pela legislação federal e da outras providências. Destaque que o Conselho Municipal do Idoso se declara favorável à alteração da nomenclatura, entendida em sua grafia por extenso e também em abreviatura. A expressão pessoa idosa traz um olhar mais amplo à população com mais de 60 anos, pois se direciona não somente à faixa etária e às vulnerabilidades decorrentes do processo de envelhecimento, mas também aos cuidados que demandam a condição da pessoa humana. Estando a proposição amparada pelo regimento interno desta Casa Legislativa e tendo em vista o parecer de constitucionalidade exarada pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, esta Comissão do Idoso, por seus integrantes, manifesta-se de forma favorável ao projeto de lei e vem assinada pelos membros da comissão, senhor presidente.